Olá, eu quero aqui comentar um fato que ocorreu na semana da sexta-feira santa, na cidade de Maringá, no interior do estado do Paraná, onde envolveu o fiscal da prefeitura e o guarda municipal, onde eles foram até um comerciante, acusaram de estar cometendo um crime, de estar trabalhando e agrediram esse cidadão, deram um matalhão e deixaram jogado na rua. Depois teve que vir ali a polícia militar para ajudar a amenizar a situação e o SAMU para atender o cidadão, esse comerciante. Então eu tenho vários amigos na cidade de Maringá, pedi para algum deles fazer a gentileza, daí até a residência desse cidadão e conversar com ele para saber a real história, se realmente aconteceu aquilo que estava nas filmagens, que não tem como negar, mas quem estava filmando estava narrando o que estava acontecendo. E realmente ele confirmou que ele estava sentado na frente da sua residência, onde é anexo, tem um lava-caro. Mas não estava funcionando, não estava lavando nenhum carro, o fiscal chegou, falou que ele estava trabalhando, o crime que ele estava acontecendo, trabalhando, então o fiscal ia multá-lo. Para qualquer pessoa que não seja ignorante, sabe que uma multa, primeiro você tem que pagar para depois recorrer. E todo governo municipal, estadual e federal nunca te dá ganho de causa quando você recorre a uma multa. Isso é fato, então por isso que você é obrigado a pagar, porque eles têm a garantia do recebimento e dos valores que ficam no caixa do governo. Então, esse cidadão falou com o fiscal, olha, estou lavando algum carro aqui, você está vendo eu lavar algum carro? Já injuriado por não poder trabalhar, tem que sustentar sua família. E o fiscal simplesmente falou assim, eu vou te multar e depois você recorre. Aí foi quando chamaram a polícia, mas chegou ao invés da polícia, chegou a guarda municipal e mandou prender esse cidadão. E ele foi, não revidou, dá para ver nas filmagens que estão aí rodando em todas as redes sociais, provavelmente já estão também no YouTube. E você vê ali que ele simplesmente ficou firme, eles tentaram algemá-lo, a guarda municipal, e em quatro não conseguiram fazer isso, e um desses guardas municipais acabou dando um matrião nele, desmaiando e deixando ele jogado na rua. Atitude covarde, não haveria necessidade disso. E agora, o Lava Car não pode trabalhar, porque não é um serviço essencial, conforme a interpretação desses políticos. Mas, desde quando, um Lava Car não é um serviço essencial, porque quem que está lavando esses carros que estão circulando por todo o Brasil? Quem que faz a higienização desses carros? Principalmente táxi, carros e aplicativos que estão liberados para trabalhar, que garantia o usuário tende a entrar num carro desses e não estar higienizado. Então, prefeito de Maringá, se um Lava Car não é um serviço essencial na sua cidade, eu fico imaginando quão imundos estão os carros da sua cidade, tantas viaturas, ambulâncias. Agora, eu faço uma pergunta, o seu carro também está imundo? Dos vereadores da cidade de Maringá também está imundo? Vocês não estão lavando? Ou vocês estão fazendo os funcionários ter uma dupla jornada, além de trabalhar na sua função normal, estão mandando lavar seus carros particulares? E por que 90% hoje da população brasileira não lava mais seus carros em casa? Usam o sistema Lava Car porque a maioria não tem tempo e também moram em condomínios, não tem como cada um lavar o seu próprio carro. Então, quem que está fazendo a higienização desses carros na sua cidade? Se Lava Car não é um serviço essencial. Agora, as praças de pedágio que estão ao redor da sua cidade e em todo o Brasil, essas funcionam, essas são consideradas um serviço essencial. Estão cobrando, as gabinas estão funcionando normalmente. Agora, por que será que as praças de pedágio são consideradas essencial? Porque todo ano eleitoral, muitos políticos vão no escritório da concessionária pegar dinheiro para suas campanhas políticas? Será que é isso que é essencial? Porque um Lava Car não gera dinheiro, valores para um candidato chegar lá e pegar uma propina e engordar seu caixa 2, não necessariamente uma propina, mas engordar seu caixa 2 para sua campanha política. As concessionárias reinem muito e existem muito essas coisas. Agora, eu fico imaginando se tivesse um, apenas um, um único juiz ou desembargador dentro da cidade de Maringá, 100% idônea que poderia ter tomado uma atitude contra você, prefeito, exonerar também esses guardas municipais e também esse fiscal da prefeitura. Agora, eu quero aqui fazer um convite, convite não, uma intimação a aceitar um desafio comigo. Vou até tirar meu óculos aqui para olhar melhor, você prefeito, e para que você e essa tua equipe de guarda municipal, junto com este fiscal, provarem que vocês são tão valentes quanto foram contra um cidadão de bem, que o único crime que eles estavam, que acusaram, que eles nem estavam fazendo, acusaram, que eles estavam cometendo, era trabalhar. Então, que você, prefeito, a sua equipe de guarda municipal e este fiscal se juntem, vão até a boca de fumo, até a biqueira e vão lá pedir o alvará para os traficantes, se eles têm alvará para estar vendendo droga e se o serviço deles é essencial, porque eles estão trabalhando, os traficantes deles trabalham. Então, se eles, se é essencial, o que eles estão fazendo e se eles têm alvará. Quero ver se você tem coragem, atitude para fazer isso. Agora, pensando aqui também, eu tive uma outra ideia, o que vocês acham aí da prefeitura, Câmara Municipal de Maringá, prefeito, vocês não querem deixar o povo a trabalhar. Então, o que você acha, vocês, da Câmara Municipal e da Prefeitura de Maringá, sair da quarentena e vocês começarem a trabalhar? Porque a quarentena de vocês já dura há mais de 30 anos. Eu já fui e vou diversas vezes nessa cidade, esse ano já fui, vou voltar e brevemente estarei na cidade de Maringá. E as únicas mudanças que eu vejo nos últimos anos, que é certeza que acontece, de quatro em quatro anos, os vereadores e o prefeito reajustam seus salários. Isto é de praxe e é obrigatório. Eles não podem deixar de fazer isso, isso é regra. Mas até hoje eu não vi a Câmara de Vereadores e a Prefeitura de Maringá trabalhar. Eu sei que agora peguei pesado, né, prefeito, exigindo demais de vocês que vocês trabalhem. Agora, vocês não trabalham e não querem que a população trabalhe. Então, fica aí o meu desafio para vocês aceitarem. Agora, a quem que você, prefeito de Maringá, está se espelhando? Quem que é a sua referência? Pela sua atitude e da sua guarda municipal, a referência que vocês têm é aquele mau caráter do governador de São Paulo, chamado Dória, e sua guarda municipal, que também vai em praças públicas prender mulheres indefesas, algemar uma mulher indefesa. Mas não sai da frente das câmeras, fica muito fácil, né, por ele que fica cheio de segurança ao seu redor, numa salinha com ar-condicionado, na frente das câmeras gravando mentiras e para pulverizar na grande mídia, ao qual ele tem uma boa parceria, e para fazer terrorismo na cabeça do povo. Mas ele não é capaz de sair na rua. A prova que dá a incompetência dele é que até hoje ele não teve a capacidade de tirar aqueles milhares de pessoas que ficam 24 horas na Cracolândia fazendo uso de droga, ele não teve capacidade de fazer, acabar com os baile funk na favela, ele não teve capacidade de acabar com o tráfico de drogas nas favelas, nem ele, nem essa guarda municipal dele. Então, sinto muito, mas acho que a sua referência é das piores. Você tem como espelho um das piores pessoas que tem no Brasil, um dos piores governos do Brasil. Agora, eu vou até colocar meu óculos aqui, que está difícil desse jeito aqui, né? Está aí, está lançado o desafio. Eu sei que esse vídeo vai chegar aí nas suas mãos. Vai chegar no seu conhecimento. E fico aí aguardando, porque eu tenho muitos amigos na cidade de Maringá, e eu sempre estou aí. Então, eu verei se vocês vão fazer isso. Agora, pegue esses assessores, né? Seus Aspone, e levem eles juntos para filmar, fotografar. O cumprimento desse desafio que eu lhe fiz, para provar o que está acontecendo. Além do que muitas pessoas vão ver se realmente você está fazendo, cumprindo com esse desafio que eu estou aqui fazendo. Agora, aí sim, se você fizer isso, for lá na boca de fumo, lá na biqueira, levar o fiscal, a guarda municipal, enfrentar os traficantes, que às vezes você roubará para ficar vendendo droga. E também começar a trabalhar e colocar seus vereadores para trabalhar, aí você terá o meu respeito e o respeito de toda a população maringaense. Fico aí no aguardo da sua resposta, prefeita de Maringá e demais vereadores. Está ok? E aí